Hei, amigos! Aqui quem fala é o Gudenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, estamos aqui finalmente de volta em Super Bunnyman, juntamente dele, claro, do Kazum. E aí, Kazum? Olha só! É, agora! O jogo não sou! Finalmente! E olha esse mapa, Arena de Pinotes Perigosos. Ai, meu Deus do céu, mano. Pinote perigoso vai ser aqui hoje. Pinotes perigosos, mano. Entendeu? Vai ser complicado. Então vamos nessa, tá preparado, Kazum? Eu tô, mano. Quer dizer, não tô. Eu também não tô, mas vamos lá. Bora. Olha como dança, olha. Cara, que saudades disso, mano. Então, bora. Bora, bora. Já era, anotei volta. Não, agora não tem mais o que fazer, cara. Acabou. Agora ferrou. Agora é um caminho sem fim. A gente tem que relembrar um pouco as coisas. É. Faz um tempo que a gente não joga. Ok, ok. Opa! Opa! Olha lá! Olha esse lugar, a gente tá no estádio. Peraí, tem fogo. Será que dá pra passar o fogo? Cuidado. É, eu tô tentando lembrar como dá uma seguradinha. Deixa eu ver aqui. A seguradinha é no... Ah, é no botão de cima. É no RB. Não, peraí. É no LB, eu acho. É no L. Isso, é verdade. Ok, ó. Uou! Ó! Ó, ó, ó! Que coisa mais linda. Ih, não pega fogo. Ih, quase pegou no pezinho ali. Cuidado. É comemoração da gente estar voltando. Não pode pegar fogo. Eita! Ela tem uma esteira, cara. Tem uma esteira. Ih! Oh! Estou... Já começou bem. Já estourou o jogo. Não, não é possível isso. O jogo já estourou. Cara, primeira e segunda. A gente não fez nada. Já estourou. Nossa, começamos bem, hein. Meu Deus, mano. O que foi isso? Eu também não sei. O que bugou, mano? Eu só voei pra longe assim e você foi junto. Ó, ó, ó. Ih, não tem... Ih, Ih, Ih. Cara, tem que segurar ali. Tem que segurar ali, mano. Ai! Vai comemoração. Vem cá. Você me empurrou. Pô, o que que é isso? Eu trabalhei aqui pro jogo. Eu tive que arrumar um apoio, né? Tem que... É o apoio... Aquele famoso amigo apoiador. Ah, poxa. Ah, é? Vou dar um apoio aqui, ó. Ó, ó, ó. Eu vi aqui. Você ficou, pelo menos. Meu Deus, o jogo continua. A gente tá relembrando ainda, gente, tá? A gente tá relembrando. Uma coisa que eu lembro é que dá pra fazer um negócio muito rápido, ó. Ih, Ih. Acho que não é bom, não? Acho que não é bom. Cuidado. Cuidado. Ó, minha orelha. Solta minha orelha. Olha a cabeça. Solta minha orelha. Solta minha nuca. Você vai vir junto. Não. Não, não tá pra onde? Meu Deus, a gente não tá passando. Saco. Não, a gente não tá conseguindo, mano. Mano, isso aqui vai ser... Eu acho que eu sei. Ó, vamos usar esteira pra se equilibrar assim, ó. Aí dá um pulinho, ó. Caiu red de novo. Mano. O que é isso, cara? Tá revoltado o coelho, ele tá bravo. Ó, ó, ó. Oiêêê. Tô indo aí, tô indo aí. Ó, ó. Vai, 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 vai. Ih, soltou. Merda. Nossa, quase. Quase, mano. Olha isso daqui, ó. Nossa, você tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo, Pichu. Nossa, eu já tô roco. Cara, um segundo, um segundo de gravação, eu tô roco. Não é possível isso, eu não tava roco hoje. É, é o poder. Vai sular com a voz, mano. Não tem como, mano. Vem, ó, ó. Meu Deus do céu. Não, tá, eu tô afobado. Olha, a gente pode fazer tipo assim, ó. Segura no meu pé. Começou. Oi, vai, vai. Isso, isso. Ó, trabalha em equipe. Pera, pera. Ó, volta, vai pra esquerda. Vamos pegar impulso, ó. Agora vai pra direita. É que tá meio estranho. Tá estranho, né? Aí. Caraca, a física é muito complexa pra mim. É, então. A física dos coelhos. A física dos coelhos, Godenot, ela é muito... Peraí, peraí, deixa eu voltar. Ok, eu vou deixar você, eu acho que é você o... Ai, que saco! Eu tentei, eu tava tentando com calma, eu não consegui. Não, mas tá, você sentiu, né? Tudo bem, a gente tá no último mundo, é pra ser o mais difícil mesmo. Sim, é, então. Cara, eu não acredito que esse jogo atualizei. Ele caindo devagar. Mano, ele vai retinho, ele fica paradinho, mano. Ele vai durinho. Ele vai paradinho, ele parece que ele confia até o final. Ele confia, mas ele não segura. Esse é o problema, coitado do coelho. A gente tá pegando jeito ainda de novo. Olha, olha como ele vai, ó. Peraí, segura aí. Olha. Aí, ó. Pegou, pegou, peraí, peraí. Ok. Eu acho que é eu que faço, ó. Você tá pesado, hein, Godenot. Nossa, eu tô muito pesado. Nem eu tô me agarrando. Caramba, aí. Aí, ó. Aí, deu certo. Não! Não! Mano, tava lindo. Foi lindo aquilo. Oh, oh! Yes! Nossa, isso daqui vai ser muito difícil, Kazoo. Mano, aí gritando. O problema não é nem ali. O problema é aqui. Passar as fases, né, mano? Exato. Vai aqui só pra dar risada. Não dá, mano, esse jogo, cara. Vai, 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 vai. Com calma, vai. Vai lá, Kazoo. Mano, olha a tua situação. Como que vai acontecer? É isso que vai acontecer. Tá acelerando, tá acelerando. O que é isso aqui? Aí, ó. Viu? Viu? Entendeu, né? Círculo do Soleil. Vai lá, vai, vai por cima, vai por cima. Eu vou por cima, eu vou por cima. Peraí que... Meu Deus. Deu caíbra, deu caíbra. Não! Não! Eu acho que... Eu acho que não dá pra fazer isso. Ó, o turbo. Não, não dá, não. É, você cansei. Eu acho que eu vou... Ah, eu achei que ia dar. Eu achei que ia dar. Ah, mano, não é possível que é tão difícil assim. Eu acho que o equilíbrio tá aqui, ó. Ó. Ah, não é possível. Não é possível, mano. Eu tô vendo esse pé aí. Pegou, Gogi. Gogi! Eu só... Mano, eu tava... Eu tava sabendo. Eu sabia o que você ia fazer, mas não tava achando que ia dar certo. Boa. Você pegou o jeito. Ó. Ui, é... Vai, vai. Para de rir, mano. Não dá. Peraí. Ai, caramba. Peraí. Eu acho que se você for no negócio... Eu não tô aqui pra você durinho ali. Ai, mano. Não dá, mano. Vai, ele é durinho. Então vem, ó. Mano, eu consegui... Mano, eu consegui... O que que foi isso? Olha só. Olha só. Eu vou te puxar. Eu vou te puxar. Mano, eu não acredito que vai dar certo isso. Vê aqui. Isso. Continua chutando. Não. A gente tá indo pro lado errado. Me solta. Bora com isso. Você te solta. Isso tá feio. Isso tá feio. Tenta vir, tenta vir. Isso. Boa, boa. Ó, vou te soltar. Meu Deus, eu vim para... Eu tô tendo na barriga, mano. Não. Eu acho que a gente tem que pegar ali mesmo em cima, ó. Ó, só que a gente... Se a gente joga pra direita, a gente pega o impulso pra esquerda. É invertido, tá vendo? Ó. Aí quando ele for pra lá, você solta. Entendi. Entendemos, então. Então assim, pode pegar lá em cima mesmo. Sacro! Olha, ele tá indo ainda, mano. Aí, ó. Agora joga pra direita. Esse viu, ó, que é invertido? Isso. Que saco. Eita. Cuidado, God. Cuidado com isso aqui, God. Calma aí. Isso é perigoso, hein. Isso é perigoso. Isso. Isso é proibido. Pera, para, 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 para. Não! Pera aí, eu preciso de água. Não, God, não pegue fogo. Ai. É difícil passar desse arco aí. Isso, continua. Olha, não é que ele passou. Mano. Não é que ele... Eu usei o teu corpo, cara. Não, mas vamos morrer aqui. Pera aí. Caramba. Nossa. Mas eu não consigo morrer, mano. Olha só, mas ele pegou... Nossa. Tria! Ok. Ó, isso. Tchan. E tchan. Boa, boa, boa. Agora o negócio é... Vai lá, vai lá você primeiro. Vamos lá. Temos agora nossos coelhos, explodores de fogo. Exatamente. Primeiramente, temos o coelho amarelo, o coelho do pudim. Vai se preparar. E ele se prepara. Opa, era brincadeira. Eita, prela. Ele tá fingindo que vai, mas não vai. Mas eu tô tentando fazer ele certinho. Uia, uia. Uou, ele conseguiu. Como é que ele foi? Agora chegou o coelho. Uou, nossa. Pera, pera, pera. Eu tô pegando o fogo. Solta o fogo. Desculpa. Eu fiquei desesperado. Não parei pra perceber que eu tava segurando. Eu achei que era o certo a se fazer. Ele tentou apagar o fogo. Uia. 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 Ah, mano. Eu achei que eu consegui voltar, é que não tinha ido certo. Vai, God. Vai, God. Como brinca com o fogo, ó. Uia. Eu tô tentando. Relaxa, pode. Ai. Não sei como eu não peguei fogo ainda. Uia. Sabe o que é engraçado? As duas vezes que você passa aí, você não pega fogo. Toda vez que eu passo, eu pego fogo. Quer tentar continuar daí? Vamos. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, mas é você. Mas será que eu não vou pegar fogo? Você vai conseguir. Aí, ó. Pegou fogo. Vai, God. Vai. Vai, God. God, God. Oxe, eu viro um novo coelho. Você tá de coelho de chocolate, mano. Eu sou coelho de chocolate. Vai até o final, God. Vai até o final. Eu vou ir até o final. Mano, você tá com coelho raro, mano. Esse coelho aí, ele é feito pra ganhar. Calma aí. Vai. Mano, ele queimou, mano. Ok. Não, mas, mano. Mano, a gente foi. A gente foi que foi. Foi. E já descobrimos que dá pra burlar o fogo, com certeza, né? Peguei o pezinho. Olha, olha. Olha lá, funciona. Vai, vai, vai. Não. Continua. Vamos embora. Vamos ver. Parou, parou, parou. Ok. Olha. Caraca. O que tem aqui? Ai, meu Deus. Ai, ai. Chegamos aqui, chegamos. Foi, foi, foi. Não. Eu esqueci que era eu. Deixa eu pegar. Peguei, ó. Aí eu subo. Aí você, você que controla. Vai, você controla. Isso. Ó, ó, ó. Que beleza. Aqui, aqui. É aqui? Tá, solta. Solta, a gente desce com calma. Ai, meu Deus. Eita, caramba. É, não segura, não segura isso não. Vai bugar. Vai bugar. Aqui, God. Aí, chegamos. Vai lá, casal. Você é primeiro. Tem fogo, viu? Ai, tem fogo. Ai, eu vi. Nossa, olha esse mapa, mano. Nossa, nossa. Esse mapa é um caos, mano. Não, como é que eu faria um negócio desse aqui? Você consegue. Você consegue. Ele lascou. E lascou pra mim. Eu vou ter que ir daqui. Oh. Ih, caramba. A cenoura. Ai, God. Eu tô no lustre. Eu tô no lustre. Eu tô no lustre. Eu passei. Eu passei. Eu passei. Cadê o negócio, caramba? Eu tô no lustre. Você precisa do... Vem, 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 vem. Nossa, peraí que eu gritei tanto que eu fiquei... A minha visão ficou preta, mano. Sério. Por um segundo eu não... A minha visão fechou assim, cara. Pior que eu não tô brincando, não, mano. Vai, vai. Tanto, tanto. Quero até a pressão. Peraí, ó. Aí. Calma aí, calma aí. Nossa, eu sei que eu caí com nem um cocô, mano. Esse vídeo é chegado igual um cocô. Calma, ainda não é aqui? Opa, volta! Aqui, aqui, aqui. Ai, vai perto, perto! Mas a gente chegou perto da cenoura. Peraí, peraí. Isso. Aqui, ó. Vamos descer. Aqui, aqui, aqui tem cenoura. Não! Calma, você tá vivo. Pode, pode. Calma, não se mexe. Calma, pode. Eu tô de boa. Pelo amor de Deus, eu não quero morrer agora. Isso, isso, isso. Calma, calma, calma. Calma. Não! Não se mexe. Não se mexe. Cuidado. Ó, faz o seguinte. O que a gente faz? Vai você pro lado assim. Isso. Vai ver. Isso. Calma aí, não chuta, não. Não, não chuta. Isso. Peraí, se eu me mexer, eu vou conseguir. Aí, ó. Tá dando certo. Ah! Isso. Agora a gente precisa levar essa cenoura pra lá. Vem, caçou! Não! Vem! Aí! Conseguimos! Conseguimos! A gente conseguiu! Mano! Mano! Meu Deus! A gente conseguiu ali, mano, virou uma bola! Mano, você começou a bugar. A cenoura me esmagou. Mano, na força do ódio eu saí dali, cara. A gente sofreu, mas olha isso, mano. Eu não acredito que a gente conseguiu três estrelas. Três estrelas, mano. Meu Deus do céu. Nossa, Goyd. Nossa. Tô suando, eu tô inteiro molhado. Você não tem ideia, cara. Imagino, não, imagino. Isso foi muito doido. Nossa, foi demais, cara.